Chegou, chegou, com Deus, chegou, chegou, o caboclo da terra que incluirá. Chegou, 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 com Deus, chegou, chegou, o caboclo da terra que incluirá. Chegou, chegou, queridos irmãos, ao meu lado está o caboclo da terra, para dizer a vocês que esta umbanda tão querida de todos nós, fez ontem, 63 anos, que na Federação Kardecista do Estado do Rio, presidida por José de Sousa, conhecido por Zeca, rodeada de gente velha, homens de cabelos grisalhos, um enviado de Santo Agostinho, chamou o meu aparelho, chamou, me chamou, para sentar a sua cabeceira. Gabriel, trazia uma ordem, fora jesuíta, até aquele momento, chamava-se Gabriel Malagrita. Daquele instante, ele ia criar a lei de umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar, porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Pois se o Brasil, o que existia no Brasil, eram caboclos, eram nativos, se no Brasil, quem veio explorar o Brasil, trouxe para trabalhar, para engrandecer esse país, eram os pretos da costa da África, como é que uma Federação Espírita não recebia caboclo nem preto? Então, disse eu, disse, com o Espírito, amanhã na casa do meu aparelho, na rua Explorando Peixoto 30, será inaugurado uma tenda espírita, com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem trabalhar. Houve balbúrdia, embora eles reconhecessem a minha dignidade que eu trazia, mas eu era muito monstro, pois tinha feito 17 anos, e por doença fui levada à Federação, porque os médicos não me davam jeito. Então, esse Espírito, que nós chamamos chefe do caboclo da sede, implantou na Federação, chamando aqueles senhores, todos de cabelos grisalhos, de olhos de responsabilidade, para assistirem à sede, na rua Explorando Peixoto 30. E o presidente da Federação perguntou, e o meu irmão vai acreditar que lá tem alguém amanhã? A minha resposta, a resposta do caboclo. Botarei no cume de cada montanha, que circula, neves, maçombeta, trocando, anunciando a existência de uma tenda espírita, onde o preto e o caboclo pudesse trabalhar. Foi a 15 de novembro de 1908. No dia 16 de novembro, A nossa casa ficou cheia, ficou cheia. E eu posso dizer aos meus irmãos, só fiz levado por esse Espírito que é o nosso guia. Porque eu não queria aceitar. Eu estava, sem saber, achando uma coisa extraordinária. Eu ia assumir uma responsabilidade de ter uma tenda espírita, de receber um guia para fazer que os doutores fossem lá buscar a cura para os seus entes queridos. Pois, meus irmãos, tudo isso se deu. O meu anunciar, o meu anunciar da tenda foi tomar o meu aparelho. e começar a produzir, a curar aqueles que estavam lá. Ou fosse por isso, ou fosse por aquilo, mas Deus que é sumamente misericordioso, levou um cego e outras pessoas, como também paralíticos, na tenda da piedade, na minha frente. eu disse, avista e se tem que se levantar. E caminha, porque quando chegar perto de mim, estará curado. E assarmos os anos e tudo aquilo que eu disse, apelando para quem está presente de muitos anos que me acompanha, falando, pedindo e trazendo exemplos de Jesus, quando passou na terra, que foram ao seu encalço pedir harmonia para a sua casa. A resposta foi essa. Você, feche os olhos para cada dos seus vizinhos. Feche a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgue-os para não ser julgado. Pense, Deus, que a paz entrará na sua casa. é da do evangelho. E tomaram por ensinamento as minhas palavras e a tenda começou a seguir o seu ritmo aquilo que eu desejava. Passado alguns anos, já em vinte e poucos, em dezoito, no fim da guerra, eu anunciava que camadas negras baixariam ao planeta Terra e que em 69, em 69 e 68, esses espíritos já estariam encarnados em outros corpos e iriam trazer a perturbação neste planeta. A mulher perderia a ousa e a vergonha e o homem no caráter. Até o paciente assistiu está presente. Não é verdade, não é verdade. No entretanto, a igreja do Vaticano estava de creche. Eu sentia que os tempos se aproximavam e o Papa não seria respeitado, porque os bispos seriam os primeiros a não querer ouvir as ordens emanadas do Vaticano. Estão vendo o que está se passando. Atualmente, nós estamos sabendo o que se passa pelo mundo inteiro. Já o Papa não tem aquela... não se respeita a palavra do Papa. infelizmente. Porque a religião, seja ela qual for, desde que tenha por bar de acreditar em Deus, acredito que seja uma religião boa. Desejar ao seu próximo aquilo que deseja para si cumprir os mandamentos da lei de Deus é ser perfeito. E principalmente, em qualquer religião, mas principalmente na religião espírita, para que o médio seja um instrumento que possa ser tocado por qualquer professor de música que venha executar uma... 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 qualquer coisa, uma balsa, qualquer música. Por isso, meus irmãos, criei sete tendas na capital da República, no Distrito Federal. A primeira foi criada e entregue à nossa irmã Gabriela. Mais tarde, dois anos ou três anos depois, passei para José Meirelles, que foi também, que era um deputado federal, que foi em busca da cura de sua filha. E a resposta do velho pai Antônio, vai à tua casa, no último canteiro, vai arrancar, mexer a terra e encontrar umas raízes. Vai cozinhar essas raízes e dar à tua filha que ela está curada. Era a batata da Angélica, porque não havia, naquela ocasião, flores. As batatas estavam somente debaixo da terra. Foi um esteio, foi um elo, foi um braço direito para me ajudar para que a Sumbanda chegasse ao ponto que está chegando. Depois das tendas criadas, criei a tenda de Nossa Senhora da Guia, de Oxó, criei a tenda de Oxalá, a tenda de Ogum, a tenda de Xangô, a tenda de Santa Barba, enfim, criei sete tendas. Depois delas funcionarem, depois de tirar os médios da dessa tenda, para que os médios pudessem trabalhar em outras tendas, formadas essas tendas, vamos criar a federação de Umbanda no Brasil. Chamei de Alfonso Monteiro, Maurício Marcos de Lisboa, Major Alfredo Marinho Rabasco, hoje general, era Major naquele tempo. Enfim, botei cinco pessoas para se fazer a federação de Umbanda no Brasil. Criou-se a federação e ela começou, então a federação cardecista veio embargando porque não podia ter espírito, não podia ter o nome de essas coisas do mundo, mas a federação de Umbanda foi criada, está criada, está funcionando. Mais tarde, a tenda da piedade continuou a trabalhar contando com a assistência deste aparelho que eu falo continuou a produzir, a curar, porque a cura de loucos nesses 63 anos trabalhando por uma casa de saúde que os médicos nos procuravam, iam à nossa casa, à casa do meu aparelho para pedir, para saber quase os loucos que tinham cura dando os nomes e apontando esse, 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 tem por os outros não, porque esses são atuados por espíritos e nós vamos afastar esses espíritos e a maglutice passa. Veio então mais tarde a formação de um jornal de propaganda para o nosso Umbanda. Aí contamos com o secretário da tenda Luz Marinho da Cunha contamos com o leal de Soto e outros que eram fervoradamente espíritas pelas coisas que ele sentiu e pelas coisas que ele recebeu das graças de Deus transmitidas por nós a sua pessoa. E meus irmãos, a Umbanda continua, nasceu em 1908 na Federação Kardecista de Niterói. Está lá, escrita, presidida por José de Sousa, que conheciam por Zeca que era chefe do Toc-Toc da Senhora de Maria em Niterói, Antônio Simpisa Costa, Joaquim Tandino Costa, José Tavares, José, enfim, uma quantidade que está tudo escrito e a Umbanda começou em 1908 na Federação Kardecista de Niterói. Hoje a Umbanda está em todos os estados porque médios daqui saíram para o Rio Grande porque não pude levar meu aparelho lá, mas levei ao estado do Rio, levei a São Paulo onde criei mais de 20 tendas em Minas, enfim, no Espírito Santo também tem de curas que se fez lá e foi necessário de fazer tendas espíritas da nossa Umbanda querida nesses estados. A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade na Umbanda, sinceridade este amor de irmão para irmão porque eu prevenia sempre prevenia apelando para o general hoje general e para companheiros que me acompanham há muitos anos. a Umbanda vai atrapalhar fazem com o que? toque alguma coisa ao coração da mulher que fala com o coração que fala com o pai caridade. Esta é a nossa bandeira e acredito neste momento e tudo que eu dizia que acontecer que acontecer acontecia. Pois bem sejam humildes tragam amor no coração mas amor de irmão para irmão porque as vossas 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 mediunidades ficarão muito mais limpas e puras sutis a qualquer espírito superior que possa baixar que os vossos aparelhos estejam sempre limpos que os nossos instrumentos estejam sempre afinados com as virtudes que se desimplicou na terra para que tenhamos boas comunicações boas proteções para todos aqueles que possam ir em busca de socorro nas nossas casas de Umbanda nas nossas casas de caridade em todo o Brasil. Meus irmãos este aparelho está velho já com 80 anos a fazer mas começou antes dos 18 se eu disser que eu o ajudei para que ele pudesse se casar para que ele não pudesse andar dando cabeçadas para que fosse um médium aproveitado como eu disse na tradição que está lá escrito fui procurar as mediunidades que ele tinha para fazer a nossa Umbanda no Brasil. e todos esses a maior parte ou todos esses que trabalham em Umbanda se não passaram por essa tenda passaram por filhos que saíram desta tenda e criaram outros terreiros. Das sete tendas criadas por mim no Distrito Federal muitas tendas têm saído para fazer a caridade ao seu semelhante ao seu próprio. tem uma coisa a vos pedir a lembrança que Jesus veio ao planeta Terra na humilde manjedoura não foi por acaso não foi porque o Pai assim quis e determinou porque podia ter procurado uma casa de um potentado daquela época de Eucleciano e outros mas não foi escolhida aquela que seria a Mãe de Jesus o Espírito que vinha traçar a humanidade e os seus passos para ter saúde paz e felicidade aproveitando o nascimento de Jesus a humildade que ele baixou neste planeta na humilde manjedoura que os anjos que anunciaram a Maria que ela ia ter mãe sem ser esposa os anjos a estrela que iluminou aquele presente aquele estábulo que levou os três reis magos a sua presença firma para vocês iluminando os vossos espíritos que os que tenham praticado que Deus perdoe tudo aquilo que vocês tenham feito que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas para que a paz possa reinar nos nossos nos vossos corações nos vossos lares eu meu irmão como menor espírito que mais preta terra mas amigo de todos numa concentração perfeita de espíritos neste momento que eles sintam a necessidade de cada um e ao saírem desse tempo de caridade que vocês encontrem os caminhos abertos os vossos enfermos melhorados e curados e a saúde para sempre nas vossas matérias com paz saúde e felicidade com humildade amor e caridade só e serem sempre humildes que a boca das sete cuidados que o muito muito obrigado